Música Chefe Estado Russo da Autoridade Judicial Cira, ato serviço o profissional. A foi no encontro com o Presidente da República, Ministro de Justiça, Sérgio Ornai, deve acompanhado com o Presidente do Tribunal de Recursos. A Procuradoria Geral e a Defensoria Pública relata que se fece Estado Russo da Autoridade Judicial Cira, ato serviço o profissional, no Hanesan Timorwan, ato nebel respon de necessidades o cidadanian e setor justiça hodiak. A opinião é valiosa que eu tenho, sou silêncio, no Hanesan Timorwan, ato nebel patriotismo, nacionalismo, ato prestação e da qualidade, buca adapta o ensame que a tua prefissua e tem conhecimento, e tem quadros operacionais, para ato serviço e da qualidade, com o nível da qualificação e da AS, minha experiência, e a toda a resposta vai à sociedade nem preocupações, tanto em direitos privados, direitos criminais, mas em direitos sociais. E enquanto refere qual é a Mosco-Nabá atingimento plano estratégico nacional, reuniu a São Paulo em seguida, ou reuniu a Tornulo, e a setor justiça, não vamos qual é a possibilidade da delegação competência, o objetivo de justiça vai à sociedade. Sirene Alet, Joânico Vicente, Adérito Simenez, ZMN.